Não é novidade para ninguém que estamos cada vez mais armazenando dados online, não é mesmo? Hoje, muitos de nós temos contas, por exemplo, em serviços de armazenamento de fotos tais como o Flickr e o Picasa, compartilhamos documentos via Google Documents, temos contas de e-mail no Hotmail ou no Gmail, guardamos vídeos no YouTube, mantemos blogs no Blogger ou no WordPress e por aí vai. Será que pelo simples fato de esses dados e informações estarem sob a guarda de empresas, estarão seguros? Bem, até certo ponto, sim, mas essa segurança é relativa. Se algum cybercriminoso consegue hackear uma conta no Flickr, por exemplo, ele poderá apagar todas as fotos lá armazenadas. E olha que tem bastante gente por aí usando o Flickr e outros serviços de armazenamento de fotos como repositório único de suas fotos. O raciocínio é simples, não ocupamos espaço em disco e as fotos ficam seguras por estarem online. Até que, como eu disse, alguém invada a conta e apague tudo. Esse tipo de preocupação, isso é, com a integridade dos dados que armazenamos online, ainda não está na cabeça de muitos usuários, mas deveria. Não é porque nossos dados estão na nuvem que estão fora de perigo. É certo que alguns serviços oferecem o backup dos dados como parte do pacote, mas não são todos. E essa segurança extra custa dinheiro. No fim das contas, a facilidade de armazenamento e disponibilização de informações online através dos inúmeros serviços disponíveis, gera mais uma preocupação que deveria estar permanentemente no radar dos usuários. Como solução para essa questão, até existem serviços online de backup que fazem cópias de dados armazenados em sites específicos e restauram esses dados em caso de dano. Ou então, o bom e velho processo que, no caso dos usuários domésticos, pode ser tão simples quanto manter diretórios individuais para os dados de cada site que o usuário usa para divulgar ou armazenar suas informações. Assim, o Flickr, o YouTube, o Google Documents e outros ganham diretórios no disco e as informações online têm cópias nesses diretórios. Aí, basta incluir os diretórios no processo de backup que o usuário já utiliza para seus dados em disco. E espero, claro, que os ouvintes dos 5 minutos de segurança já estejam fazendo regularmente o backup de seus dados. Até a próxima!